Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, talvez dos mais polêmicos da história do país, morre aos 86 anos, inclusive durante o período em que ele anunciava que poderia ser candidato à presidência em 2026. O que será que ele significou para a história do país e o que muda no Peru? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a polêmica lei aprovada na Nicarágua, que considera que qualquer pessoa que provoque alarme, medo, pânico ou ansiedade por meio das mídias sociais pode pegar um período na prisão, o que significa para o autoritarismo de Daniel Ortega. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre as questões da guerra russa-ucrânia, em que a gente tem a Ucrânia sendo alvo de ataques, inclusive de um comboio da Cruz Vermelha, sim, a Rússia atacou uma ONG que preza ali por questões de saúde internacional, quais são as consequências para o Putin, e o Putin anunciando em meio a uma espécie de cúpula ou declaração sobre a segurança dos BRICs que existem 34 membros dispostos a entrar para a organização. Para finalizar, pessoal, em entrevista ao Samuel Puncher, do Metrópolis, o Zelensky tece uma série de críticas ao Brasil, colocando que o Lula é, sim, pró-Rússia, que os ucranianos não são tolos para acreditar numa proposta de paz feita em conluio com os russos e alega que uma posição de neutralidade do Brasil é ser pró-Putin. Enquanto isso, a embaixada brasileira já responde às agressividades, entre aspas, as declarações fortes do Zelensky. Será, pessoal, que Brasil e Ucrânia vão romper relações? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, que eu bruxo o Ricardo e conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof. Anderani Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava, até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, a professora Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas, de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Muvon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa marca vai, de fato, ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Muvon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá para o vídeo. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve a morte, talvez, do líder mais polêmico da história do Peru, ou um dos mais, que é Alberto Fujimori. Ele comandou o país de 1990 aos anos 2000, e o início do seu governo foi um período bastante popular. Tanto por conta, galera, da queda da inflação no país, quanto por conta da queda também dos índices de criminalidade. Só que daí sabe, né? Enquanto isso ia acontecendo, havia algumas denúncias de abuso contra os direitos humanos, algumas violações em relação, por exemplo, ao uso de exército em áreas indevidas, alguns casos de corrupção que foram aparecendo no Peru. Inclusive, pessoal, infelizmente, o Peru é um país que convive muito com a questão da corrupção. Você pega o histórico dos últimos presidentes, a gente tem a grande maioria que está preso ou que foi morto, inclusive um que até se matou para não ser preso no Peru. Ou seja, a situação do Peru é gravíssima. Envolvimento muito forte, não só do poder executivo, mas também do legislativo em casos de corrupção. O Alberto Fujimori, em 1992, dois anos depois de assumir a presidência, ele se dá um autogolpe. E dentro desse autogolpe, ele consegue, galera, fechar o congresso de maneira provisória e começar a tomar medidas cada vez mais autoritárias. Enquanto isso, há denúncias que ele tem até mentindo, mentido sobre a sua nacionalidade, que teoricamente somente os pais deles eram japoneses, né? Ou seja, era peruano e poderia concorrer às eleições. Depois, algumas denúncias correram que, na verdade, não. Ele também era japonês e mentiu a nacionalidade para poder ser presidente do país. Fato é, pessoal, que depois de muita pressão nos anos 2000, ele foge do país, fica exilado um tempo na Ásia e depois ele volta para a América do Sul na forma de fazer um turismo ali no Chile, só que daí ele é preso no Chile e extraditado para o Peru. Fica preso, pessoal, lá durante um bom tempo. E enquanto isso, ele que despertou, assim, amores e ódios no Peru, né? Que nem eu falei para vocês. Houve, de fato, o controle da inflação, que é super importante para a população mais baixa, né? A população mais pobre. Aumentar o seu poder de compra. E pela queda dos índices também de criminalidade, e a Keiko Fujimori, que é a sua filha, uma das filhas, né? Ela tentou conrongar a presidência três vezes. Inclusive, na última, ela perdeu para o Pedro Castilho, um cara mais à esquerda. Ela era à direita peruana, o Pedro Castilho à esquerda peruana, mas por uma diferença mínima de votos. Nesse momento, o Alberto Fujimori, que já tinha sido condenado, como eu falei para vocês, pela execução de 25 pessoas em dois momentos diferentes, em ataques que foram feitos pelo exército ao seu comando, estava solto, estava relativamente, vai, vamos colocar, perdoado, muito mais por algumas questões relacionadas à sua saúde e à sua idade do que qualquer outra questão, mas ele ainda gozava de apoio de parte da população peruana, e como eu falei para vocês, ele pretendia até mesmo ser o presidente em 2026. Duvido, quer dizer, não dá para duvidar, né? América Latina é meio complicado, mas talvez a justiça, provavelmente a justiça peruana, não deixaria ele concorrer à presidência do país. Independente, galera, das questões de abuso contra os direitos humanos, tal, foi uma figura importante da política peruana. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca do Daniel Ortega, o Daniel Ortega, que vem tomando medidas também cada vez mais autoritárias, para vocês terem uma noção, até com o Brasil, o Brasil que tenta se portar como um país mediador, um país neutro, que mesmo contra abusos que acontecem, contra a democracia, contra a liberdade, como a gente vê na Venezuela, como vê na Nicarágua. Não, não devemos adotar sanções, a gente tem que fazer aqui processos de negociações, isso faz parte também de política, não só de governo, mas a própria política de Estado brasileiro, o Itamaraty, ele se propõe como um órgão de mediação e não como órgão de confronto, isso faz parte da história diplomática brasileira, mas até mesmo com o Brasil, a gente teve um rompimento com ele convocando embaixador na Nicarágua, e a mesma coisa sendo feita, né, com a embaixadora brasileira, ou seja, expulsaram os embaixadores, muito porque o Brasil, a convite do Papa, foi cobrado do Daniel Ortega contra as perseguições que aconteciam com os cristãos do país. No final das contas, o Daniel Ortega não aceitou a crítica brasileira e quando convidou o Lula, ou, né, enfim, representantes brasileiros para participar da comoração da Revolução Sandinista, sim, o Daniel Ortega foi um dos líderes da Revolução Sandinista, lá de 79, ele fica até 1990, depois volta em 2006 e desde então não saiu mais do poder, o Brasil se recusou a participar, aí teve esse rompimento e tudo tal e hoje a Nicarágua é um país cada vez mais isolado. Para vocês terem uma noção, no ranking de liberdade, de imprensa, democracia, existem 179 países e a Nicarágua ocupa a posição de 176. Está à frente ou abaixo, né, pior colocação do que a Venezuela, para vocês terem uma noção do que acontece hoje na Nicarágua. E dentro de outras reformas que foram feitas, a gente teve, gara, recentemente, uma nova legislação, uma reforma do Código Penal, que fala em 30 anos de prisão e confisco de bens por crimes contra o Estado. E dentro dessa reforma do Código Penal, mais uma legislação foi aprovada, uma espécie de fiscalização das redes sociais, alegando que qualquer um que falar contra o Estado, na verdade, não é isso que diz a lei, né? A lei coloca que qualquer um que promover alarme, medo, pânico, ansiedade, enfim, pode sofrer multas ou até mesmo condenações, prisões pelas suas atitudes. A oposição está chamando de lei da mordaça por quê? Porque, galera, convenhamos que quem vai fazer esse julgamento é a justiça que está cooptada pelo Poder Executivo. O que exatamente é colocar medo, pânico, ansiedade? Se eu fizer uma denúncia, por exemplo, que critique o governo Daniel Ortega, eu estou colocando um medo que a democracia vai cair ou estou colocando uma ansiedade naqueles que são apoiadores do Daniel Ortega? Não dá para saber, né? E por isso, isso vai ser usado pelo governo como forma de perseguição, claro, aos opositores políticos. Para vocês terem uma noção, isso é visto, por exemplo, eu, nesse momento, acho melhor não entrar na Nicarágua, porque esse tipo de atitude pode ser tomada também contra estrangeiros e que estiverem fora do país. Ou seja, qualquer tipo de anúncio ou denúncia das redes sociais que fale mal ou que cause medo na Nicarágua pode ser passível de prisão. Ou seja, prometo que eu não vou na Nicarágua, né? Porque há risco não só para os residentes ali, mas também para aqueles que criticam o governo de fora do país. É uma grave afronta às liberdades individuais na Nicarágua. Enquanto isso, a gente teve também notícias importantes acerca de, primeiro, o Putin participando ali de um evento falando sobre a segurança dos BRICS, não exatamente sobre um bloco militar, mas sobre algumas aproximações que foram feitas no passado recente. Lá a luta contra crimes cibernéticos e também contra terror inclusive falou que existe a possibilidade de fazer uma espécie de conselho dos BRICS que falem sobre esse assunto liderado pela Rússia, pela China e também pela Índia, que são os países que mais entendem da parte de comunicação e de informação que fazem parte da organização, mas também ressaltou a importância da próxima cúpula dos BRICS. Eu venho falando isso para vocês, é muito importante, talvez a mais importante da história. A próxima cúpula vai falar sobre um sistema alternativo de pagamentos, sobre o processo de desdolarização da economia mundial, a utilização de uma moeda alternativa, seja o Yuan, seja uma moeda nova que vai ser criada pelos BRICS, não é da única, não é que vai tirar o real e colocar essa possível moeda, mas sim uma moeda utilizada para transações econômicas dentro dos países dos BRICS. a possibilidade de expansão do NDB, que é o banco dos BRICS, e também a entrada de novos membros. O Putin falou que ele tem formação de mais de 30 países, falando especificamente de 34 países, que tem a intenção de entrar para o bloco e que ele vai analisar e que, segundo a Rússia, claro que tem que ouvir os seus parceiros, há uma tendência de tentar engajar ou entrar o maior número de países possível. Lembrando que há dúvida de como vai ser a entrada desses países, porque a gente pode falar, por exemplo, de membros parceiros na totalidade, como são, por exemplo, os quatro membros originais, Brasil, Rússia, Índia e China, a própria África do Sul que entra depois, a pedido, a convite dos chineses, e depois, os países mais recentes, como a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Egito e Etiópia. A Argentina ia entrar e acabou revogando no último momento pela eleição do governo Milley. O Milley era contrário à presença da Argentina nos BRICS. Esses novos membros que vão entrar, pelo que a gente tem informação, o Azerbaijão já fez o seu convite, ou seja, se autoconvidou de maneira oficial, a Turquia também quer, a Malásia também quer, a Bolívia anunciou que vai participar da reunião, Nicarágua e Venezuela também darão as caras, só que a gente não sabe se vai ser como membro pleno ou como algum tipo de membro associado, que vai ter alguns benefícios, poder participar de reuniões, mas com menos poderes de decisão. Se, por um lado, isso tira um pouco do protagonismo do Brasil, galera, convenhamos, quando eram só quatro ou cinco membros, o Brasil tinha uma voz muito mais importante. Aliás, a entrada desses novos membros culmina muito mais com os anseios chineses e russos que querem fazer uma grande organização dos países emergentes do que com os anseios brasileiros, porque o Brasil, na prática, não se comporta como inimigo do G7, inimigo dos Estados Unidos, inimigo da União Europeia. O Brasil tenta adotar uma postura de neutralidade, e os BRICs cada vez mais aparentemente caminham para esse lado. Tanto que o que houve-se nos bastidores do Itamaraty é que, na verdade, o Brasil só aceitou essas demandas que foram colocadas pela China e pela Rússia de expansão de novos membros porque, em troca, China e Rússia aparentemente agora apoiam a pauta brasileira, a luta brasileira, para se colocar como membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Um grande sonho do Brasil, que faz parte do G4 ONU, enfim, e tem os anseios de entrar aí para o Conselho de Segurança da ONU. Mas é fato que os BRICs vão se expandir. Quantos? Como? Temos que aguardar aí cenas dos próximos capítulos. E enquanto eu gravava, foi confirmado pelo Putin. Na verdade, o Pescov já tinha falado sobre o assunto. Para quem não sabe, o Pescov é o porta-voz do Putin, mas agora foi confirmado pelo próprio presidente da Rússia. O que vem acontecendo é que o Zelensky, ele está pedindo, isso há semanas, talvez até meses, para que o Ocidente autorize o uso de armas de longo alcance, de mísseis de longo alcance, principalmente os ataques MS, no território russo. O que o Ocidente permite, por enquanto, é fazer contra-ataques em algumas posições bem específicas, em Belgorod, em Bryansk, em Kursk, em algumas posições bem próximas do território ucraniano. Só que o Zelensky alega que ele precisa dessas armas de longo alcance para atacar bases militares, pontos de recurso, logística e tal. Até o momento, o Ocidente não autorizava. Por conta do acordo que está sendo feito, segundo o Ocidente, o Irã nega. Um acordo que o Irã vai ceder mísseis agora, mesmo que de curto alcance, mas mísseis balíticos para os russos, é necessário algum tipo de resposta. E essa resposta deve vir com a autorização do Ocidente em ceder esses mísseis de longo alcance. O Putin se pronunciou colocando que, se de fato o Ocidente confirmar a cessão dos mísseis de longo alcance, isso vai mudar completamente o paradigma da guerra. E de fato vai, porque a gente fala de mísseis que vão ter capacidade inclusive de chegar em direção a Moscou. E mesmo que não seja o objetivo de atacar Moscou diretamente, ou o Kremlin, enfim, vai ter que afastar toda a infraestrutura de logística, de apoio, de munições, equipamentos e tal. O Putin coloca que, se de fato isso for confirmado, fica mais do que claro que a guerra muda de patamar e a guerra não é agora mais entre Rússia e Ucrânia. E sim a OTAN vai estar entrando diretamente no conflito. É mais uma, entre aspas, linha vermelha. Eu falo que isso é perigoso porque o Putin fazendo essa ameaça, caso de fato o Ocidente cumpra o que deve realmente ser cumprido, o Putin vai ter que responder. E como que ele vai responder? De fato vai fazer um ataque direto contra a OTAN, já que a OTAN vai estar em guerra contra a Rússia? Ou será que ele não vai fazer nada? E mais uma linha vermelha, que é o que ele sempre ameaça. Olha, usar arma nuclear, botão nuclear, vai ser transpassado. Então o Putin fez essa ameaça, se o Ocidente cumprir, ele também vai ter que cumprir para o outro lado. Como que vai ser essa resposta? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente teve um ataque bem significativo que foi feito na Ucrânia, na regiãozinha de Donetsk. A gente está falando, pessoal, de um comboio da Cruz Vermelha que foi atacado por um míssil, inclusive muito próximo de um ponto de distribuição de alimentos. Nesse ataque, três funcionários morreram e segundo a Cruz Vermelha, todos os países tinham anuência do que estava acontecendo. Porque assim, quando você vai fazer algum tipo de missão humanitária, vocês sabem que até nas guerras, nos conflitos, existem algumas legislações. Ou seja, você não pode atacar deliberadamente áreas de civis, você não pode usar armas químicas e biológicas, por exemplo. E dentro dessas legislações está o respeito às instituições internacionais, às ONGs, como por exemplo, a Cruz Vermelha. Segundo a Cruz Vermelha, ela falou, avisou tanto para a Rússia como para a Ucrânia, o local onde ia acontecer essa missão humanitária e exatamente quais eram os automóveis que seriam utilizados. Inclusive, segundo a própria Cruz Vermelha, havia uma identificação em cima do veículo. Ou seja, não há desculpa que haja algum tipo de confusão. O Zelensky se pronunciou e alegou que esse ataque foi feito pelos russos. O que mostra, galera, que mais uma vez, a Rússia ignora questões básicas dos direitos humanos. A Rússia, por enquanto, não se pronunciou. Se foi a Rússia, muito possivelmente sim. Mas vamos aguardar aí o pronunciamento dos russos. Mas mais importante do que tudo isso é vocês entenderem, galera, qual que é a ação que a Rússia vem tomando nos últimos dias. Kursk, por exemplo, que é a região que os ucranianos invadiram, está sendo reconquistado, pelo menos segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Cada vez mais a Rússia avança em Donetsk, com ataques super importantes, avançando em regiões como, por exemplo, Pokrovsk, invadindo em direção a Sloviansk, Kramatorsk, toda aquela região de Donetsk, ou seja, ganhando mesmo, avançando nos territórios, mas também atacando pontos de infraestrutura. A gente não pode esquecer que além do próprio conflito, tem uma coisa que vai jogar muito contra a Ucrânia nos próximos meses. E contra a Rússia também, claro, que é a questão do clima. Estamos falando de um inverno extremamente rigoroso. Se a Rússia continua fazendo ataques a pontos de energia e infraestrutura, isso abala muito o funcionamento da sociedade, da economia e até do próprio aparato de guerra dos ucranianos. Acho que pode ter algum tipo de repercussão esse ataque aí possível, né, dos russos. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma entrevista que foi dada ao Samuel Panscher. Aliás, pessoal, a honra que eu tenho de falar isso, né? Eu já conversei com ele pessoalmente, inclusive no podcast do Vilela. Isso é um dos vários benefícios que conseguir conversar com vocês, levar a mensagem de geopolítica tão longe me permite. Quer conhecer pessoas muito interessantes, diferentes de pensamento, participar de debates, assim, é uma honra para mim, tá? Conseguir tudo isso. Aliás, galera, coisa importante, hein? Sempre esqueço, estou concorrendo no Prêmio Best. Vote em mim, professor Ricardo Marcílio, se você apoia aqui a produção de conteúdo geopolítica. Tamo junto? Vota lá, Prêmio Best, rapidinho, galera, é só clica lá, vota ali, professor Ricardo Marcílio. Belezinha? E ele fez uma entrevista, inclusive, já soube de antemão que ele faria isso, não pude divulgar, claro, que ele ia fazer uma entrevista ali com o Zelensky, pelo Metrópolis, a mídia que ele trabalha. Cara, é uma baita oportunidade, estamos falando de um líder, um chefe de Estado que está no meio de um conflito, o conflito mais importante pelo menos no momento, claro, junto com a guerra entre Israel e Hamas. Dentre outros pontos e outras declarações que o Zelensky deu, o que eu percebi pela declaração, pela entrevista, é que ele estava extremamente incomodado com a postura brasileira. Dentre outros pontos, ele colocou, galera, de maneira bem forte, infelizmente, eles, ou seja, o governo brasileiro, apoia a Rússia. Eu até tive uma boa conversa com o Lula e achei que ele me entendia. Eu fiquei muito grato por conhecer o Lula e fui muito aberto com ele. Achei que veria, em sua experiência, uma compreensão do que está acontecendo e não uma mera tentativa de pacificação política. Dando a entender, galera, que no início parecia que o Lula ele tinha compreendido quais eram os anseios dos ucranianos, mas aparentemente o Lula não entende. O que, na verdade, ele queria era uma espécie de pacificação, mas sem levar em consideração a necessidade dos ucranianos. Ele deixou claro, por exemplo, galera, que os esforços do Brasil, eles são completamente inúteis, pois o Putin não quer por um fim em um conflito. Ele até falou, por exemplo, que a proposta que o Brasil fez, uma proposta de paz, é uma proposta destrutiva para a Ucrânia, quase ofensiva para a Ucrânia. Colocando, galera, que o Lula não entende que não há meio termo. Que meio termo que é esse? A luta ocorre em nossas terras, nas terras ucranianas. Então, se o Lula está definindo uma espécie de meio termo, ele está defendendo o Putin, que nesse momento ser isento é defender também o Putin. Deixando bem claro, pessoal, que o seu chefe de gabinete também falou que ele precisa fazer mais algum encontro entre Zelensky e o Lula, só que ele quer que esse encontro entre Zelensky e Lula não aconteça por teleconferência como aconteceram as últimas reuniões, mas sim que aconteça de maneira presencial, porque o Lula precisa sentir o que é a guerra. Ele precisa ouvir a sirene tocar quando algum tipo de míssil, algum tipo de armamento, equipamento sendo disparado pelos russos. E que se o Lula escolhe a posição de neutro, ele está escolhendo a posição do agressor. Sobre o acordo entre a possível mediação de paz, vale lembrar que Brasil e China, o que ele está falando desse acordo destrutivo? Brasil e China, eles firmaram um acordo, os tais dos pontos pela paz. Eu sempre cito aqui para vocês, acho interessante o Brasil falar sobre isso, o próprio Putin colocou que Brasil, China e Índia podem sim ser mediadores pela paz, e os pontos pela paz, convenhamos que eles não são ruins, mas eles são pouco conclusivos. então quando você pega a declaração dos dois países, ah, os dois países prometem não avançar mais militarmente, prometem adotar políticas que não agridam o seu opositor, é tudo muito assim, abstrato, tudo muito bonitinho, mais ou menos falar que é contra a guerra, olha, eu sou contra a guerra, entende? mas tem poucas medidas concretas, mas também acho que de fato o documento foi feito para isso, não foi um documento para fazer uma resolução final, até porque o documento não teve consulta nem do Putin e nem do Xi Jinping, aliás, nem do Zelensky, o Zelensky criticou isso, falou, poxa, o Brasil e a China estão colocando uma proposta de paz que eu não fui consultado, e inclusive falou assim, vocês acham que o povo ucraniano é tolo? Assim que Brasil e China liberaram essa proposta de paz, a Rússia falou que concordava, ou seja, por trás dos panos, aquele documento teve uma chancela dos russos, eu Zelensky não posso aprovar uma proposta de paz que tenha chancela da Rússia, sendo que o Zelensky, sendo que a Ucrânia nem foi consultada para falar sobre o assunto, o Brasil fala que é mentira, o Brasil fala que as únicas pessoas que discutiram o assunto, Mauro Vieira, Celso Amorim, representante das relações exteriores do Brasil e os chineses, e que a Rússia foi lá, gostou da proposta e resolveu apoiar, agora, se a Ucrânia não apoia, o problema, entre aspas, é dos ucranianos, ou seja, foi uma declaração muito, muito forte, que exige, galera, que o Brasil abandone a sua posição de neutralidade, porque neutro, nesse momento, seria apoiar o agressor, já que a guerra não ocorre nas fronteiras, ela ocorre dentro do território da Ucrânia, existe um agressor e alguém que está sendo agredido, e por isso que o Brasil precisa se posicionar de um dos lados. O Brasil, óbvio, que viu essas declarações, e aí resolveu responder, não Lula ainda, mas de maneira extra-oficial, a partir da Embaixada Brasileira na Ucrânia. Segundo o nosso embaixador, o que a gente percebe é que o Brasil é historicamente neutro, que o Brasil não se posiciona para a Rússia nem para a Ucrânia, que ele se posiciona para o Paz, que no momento que foi preciso, o Brasil condenou as invasões, a invasão, aliás, da Rússia à Ucrânia, mas falou que a adoção de sanções e coisa que o valha não é a melhor medida para superar a guerra. Outra coisa que o Zelensky também criticou, até esqueci de comentar com vocês, é a questão dos benefícios comerciais, alegando que o Brasil está pensando somente em curto prazo e em possíveis benefícios geopolíticos e comerciais, citando, por exemplo, a questão do diesel. E, de fato, desde que começou a guerra à Rússia e à Ucrânia, como grande parte dos combustíveis que a Rússia exporta foi sancionado, lei da oferta e da procura começou a sobrar combustível. Sobra combustível, cai o preço. O Brasil se aproveitou para se tornar o maior importador de diesel da Rússia. Só que o Zelensky fala que é bom o Brasil tomar cuidado, porque a Rússia não faz isso porque ela está sendo boazinha com o Brasil. E a partir do momento que o Brasil, ou que acaba a guerra, o preço do diesel vai aumentar, porque as sanções contra a Rússia também vão acabar e o Brasil não vai ter algum tipo de privilégio só porque comprou o diesel quando a Rússia mais precisava, porque o Putin é um assar, enfim, né, sabe o que eu estou falando e só pensa nos interesses dos russos. Não dá para negociar com o Putin, pelo menos, claro, segundo o Zelensky. E vai lembrar, pessoal, que a gente pode ter essa postura também do lado dos ucranianos, tá? A Ucrânia, por exemplo, tem até documento oficial assinado pelo Zelensky falando que enquanto o Putin for o chefe de governo, eles não negociam. A Rússia também fala que, por exemplo, com a invasão que a Ucrânia fez em Kursk, rompendo uma linha vermelha e com o Zelensky não convocando eleições, alegando que estava num período de guerra, não dá para reconhecer o Zelensky como chefe de Estado. Portanto, também não reconhece o Zelensky, não dá para ter nenhum tipo de acordo de paz. Ou seja, os dois lados estão muito distantes, né? De algum tipo de proposta de acordo. Falou também, pessoal, o embaixador brasileiro que a Ucrânia, ela está agindo de maneira errada, porque não está pensando que a neutralidade brasileira é boa para a Ucrânia. Professor, mas como assim? Que sentido? Poxa, a gente não apoia dos dois lados, né? Como isso é bom para a Ucrânia? Porque se o Brasil adota uma postura de neutralidade, como historicamente o Itamaraty tem, isso vai permitir que o Brasil funcione como um interlocutor, alegando que, por exemplo, os Estados Unidos apoiam a Ucrânia. Quando os Estados Unidos vai tentar falar com a Rússia sobre algum tipo de proposta de paz, a Rússia ouve os americanos? Não, porque os americanos tomam a posição enfática de um dos lados. O Brasil, como se porta como um mediador, como um comunicador, como alguém neutro, consegue ser um interlocutor, caso a Ucrânia precise, caso a Ucrânia queira, tanto do lado ucraniano como do lado russo. Então, né, pessoal, tentou justificar aí, inclusive falando que a proposta de paz não teve nenhum tipo de consulta ao Putin. Acha que o Brasil, de acordo, galera, com o Zelensky, como ele falou, apoia claramente o lado russo? Eu, particularmente, tá? Vejo muito mais, galera, como a postura do Itamaraty de não se envolver em grandes conflitos, independente de qual seja a questão. A gente viu isso na posição da Venezuela, viu isso na posição da Nicarágua, viu isso na guerra russa-ucrânia. Vai lembrar, pessoal, que o último governo também não tinha uma posição muito definida acerca da guerra russa-ucrânia. Perceba que o nome que usa muito de governo, é mais uma coisa de Estado, de Itamaraty, de relações exteriores, sobre a guerra russa-ucrânia. E aí, galera, acha que o Zelensky está com a razão? Acha que o Brasil deve fazer algum tipo de resposta mais diplomática, enfática, contra o Zelensky? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.